Essa parte eu não gosto, que vai lá em cima, ó. E olha que desce assim, ó. Tem que ser eletricidade liberando. Hã? Eletricidade, é uma corrente. É uma corrente. É uma corrente. Agora vai, ó. Vamos ver se ele vai buscar. Ele tá com medo agora, só, olha. Essa saca, ela também tá segurando, ó. Agora, Guilherme, ó. Não viu a cara dele? É, é. Ele gritou? E aí, ele gritando. Ai, Gabrielzinho. Agora já não dá mais medo. É só essa parte aqui e essa parte aqui que é pior. Ele quer ir na montanha. Agora ele tá dando risada, ó. Vai querer ir de novo, mas quer apostar quanto? Uhum. Pegava, hein? Pegava, hein? Ele nem se morra. Aí que dá medo, pô. Essa hora que dá medo, né? Chegou já lá. Já chegou? É um minuto e cinquenta. 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 Obrigado.